Vou pra frente normal, pare de se inclinar. Vamos dizer que é o oblico, reto abdominal. Transverso, cadê o transverso? Não dá pra ver, né? É profundo. Vamos lá. Isso. Três. Vamos construir essa maçãzinha aí, bonita. Tá. Boa, Mônica, vamos. Força. Força, joga pra cima, pra cima. Isso. Controla, volta. Boa, garota, vamos. Boa. Estou. Direto. Joga essa rotaçãozinha dele aqui pra dentro. Faz essa rotação. Isso, segura. Bora, leotói de anterior aqui, ó. Pegando bonito. Boa. Bora, Mônica. Bora, Mônica. Resiste. Caraca, bicha. Bora. Bração, hein. Vambora. Vai. Mais uma. 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 Mais uma.